Então pessoal, aqui é a feira da cidade chique-chique, o pessoal vendendo peixe, vendendo tudo, tapioca E aqui eu vou, passando aqui um pouquinho, né pessoal, pra mostrar o pessoal vendendo peixe aqui Olha o tamanho desses peixes pessoal, olha o tamanho desses peixes, olha o tambaqui, olha o surubim aí Então pessoal da zona rural, vendendo peixe, vendendo tudo, né E agradecer a todos vocês que curtem e ouvem as nossas publicações, aí é peixe também, meu irmão É peixe, é pamonha, o pessoal vendendo pamonha aqui, vendendo tudo Então aqui é a feira da cidade chique-chique, olha o tanto de peixe pessoal Peixe até uma hora, é fartura, o pessoal da zona rural vendendo peixe Você pode vir aqui no mercado de fruta e vocês vão ver, ó, peixinho limpinho, bonito, né, fresquinho Você pode vir, né E aqui é chique-chique, meu patrão, e aqui é chique-chique, né Pessoal da zona rural, trabalhador, agradecer a vocês Ali tem um leite também, olha, o pessoal vendendo leite E aqui eu vou descendo na feira da cidade chique-chique Adriana vendendo tempero aí, ó Não é, Adriana? Um abraço Nosso amigo Edilto vendendo a batata aí, pessoal A batata, a batata e a mandioca fresquinha aí, pode comprar Tudo de bom pra vocês, meu amigo Edilto A banca do Edilto aí, ó, gente boa E aqui tá o mototaxista Edilto, né Edmilto, um abraço, tudo de bom pra vocês E aqui eu vou descendo, pessoal, vou descendo na feira da cidade chique-chique É, pra mostrar um ponto, né, da nossa feira É, choveu em chique-chique e o tempo está ali com quem vai chover O pessoal vendendo a batata, vendendo tomate, vendendo tudo, né O pessoal tem que se alimentar um pouco, né Tem que se alimentar um pouco, comprar comida, né Pra ficar forte E aqui tem a caixa de raiz de pau pra fazer chá E a banana ali, nosso amigo Marco ali, opa E mostrando a nossa feira, né Aí, ó, pessoal Vendendo batatinha, beterraba Feira da cidade chique-chique E aí, meu amigão, um abraço, é tudo de bom pra vocês Então, aqui é a feira, né E quanto tá o quilo do tomate aí? 4 reais o quilo E cebola Cebola, 3 reais o pacote 2 por 5 E a batata tá de quanto? 5 reais o quilo Barato, né A batata é de 5 reais Vocês que fazem academia aí, ó A batata é bom, viu E aqui tem tudo, né Goiaba A goiaba tá de quanto? 5 reais o quilo 5 reais o quilo, tá vendo? Muito barato E aqui é a feira da cidade chique-chique Valeu, meu amigo, tudo de bom pra vocês Oi Oi Rapaz, acarajé do Serjão Acarajé do Serjão Ele já tá fodindo ali E aqui tem Ricardo, ó Com a cebola A batata Vendendo tudo E o tempo tá nubrado, né, pessoal O tempo tá ali fechado O pessoal vendendo tudo aqui Banana, vendendo tudo E aí, Ricardo Tudo bem? Conta as batatas aí O preço das coisas aí Batata de 5 reais De 4 reais Cebola de 5 De 3 reais Alho de 2 reais 3 por 5 Pimentão 6 por 2 reais Tomate é 2, né Tomate de 2 Tomate de 2 Tomate de 2 Tem 3 reais E a uva lá tá de quanto? 10 reais E a laranja? E essa planta aqui? 3 reais o alface O alface? É isso aí, ó São 2 reais Aí, ó 202 reais E aí a banca do nosso amigo Ricardo, né Um abração E aqui a filha da cidade de Chique Chique Rafael Raio Diretamente da filha da cidade de Chique Chique Mandar um alô A vocês Em São Paulo Heliop Nosso amigo Sérgio Alinho Hoje ele Tá vendendo aqui, pessoal As batatas Pimentão Feijão de corda E cadê o acarajé, Sérgio? Cadê o acarajé? Sérgio, hoje não montou as bancas do acarajé, não Mas assim mesmo A pessoa Tem que procurar alguma coisa pra fazer Pra trabalhar O que importa é o trabalho A pessoa trabalhando Serviço É digno Mas tem Tem pessoas que não valorizam as pessoas Mesmo que a pessoa trabalhe Faz isso, né Fica desvalorizando as pessoas Então é assim mesmo Nós não entendemos como é esse país Nós não entendemos Qual é o pensamento Qual é a atitude de cada pessoa O box da belezinha tá fechado Né É beleza, beleza Tem uma cervejinha pra tomar mais tarde, né É isso aí, meu amigo Mas você também tem que comprar também Uma verdura aqui Ó, tomate Né Pra temperar o peixe E a carne, né A picanha A picanha Temperar a picanha Que A picanha, né Pra o pessoal comer aquela picanha gostosa Né É Ô, meu amigo Eu tenho um compromisso Vou ver depois, viu Vou ver Tá bom Um abração Então tudo de bom pra vocês, né Aqui é Rafael Raio Então Os tomates aí Ô Daniel, tudo bem? Os tomates pra pessoal temperar A picanha É Cebola Tudo Então Pra vocês temperar As panelas de vocês, né Fazer aquela comida gostosa É Depende do tempero, né Pessoal E aqui Ó, eu tô mostrando tudo pra vocês, né Mostrando A nossa cidade Choveu muito Pessoal Vendendo feijão de corda Vocês que estão em São Paulo Heliope De onde é aí Sorocaba Guarulho Minha amiga Como tá o preço da tapioca aí? 24 Hã? 24 Um litro 28 Um prato Um prato tá de 24 Aí, ó pessoal Um prato De Tapioca 24 reais Muito barato, né Fresquinha Você pode vir aqui na feira da cidade Chiqui Aqui o feijão de corda, né E ainda tem peixe aqui, ó Tem peixe Tem limão Tem caju ali, ó Pessoal da zona rural Pessoal trabalhador Ó o leite aí, ó Ó o leite Ó o feijão de corda Tem a pamonha ali Tem a pamonha tem tudo, né Tem cebola, limão É isso aí, meu amigo Da zona rural aí, ó Da zona rural É da Amarra-Couro? Amarra-Couro Amarra-Couro, pessoal Pessoal do Amarra-Couro É tudo Amarra-Couro É tudo Amarra-Couro É vendendo tudo aí Então Eu vou encerrar na minha participação aqui Da feira da cidade de Chiqui Pessoal da Grande São Paulo São Bernardo Pessoal de Jundiaí Jundiaí Pessoal da região de Erecer Pessoal de Barreira Luiz Eduardo Magalhães Pessoal que está em outras regiões, né E aqui Eu vou Encerrar As minhas publicações Tudo de bom pra vocês Um abraço E aí, minha amiga Manda um alôzão aí Pro pessoal aí Valeu, valeu Manda um alô aí Pro pessoal aí Alô pra todo mundo Pra todo mundo Um alô pra todo mundo Escolha É, as meninas Tá tudo lá É É Só criatório É Peixe de criatório Não é muito gostoso não Agora Do Rio é bom demais Né Um abração Pra as meninas lá De Goiânia Em Goiás Quem tá lá De Goiânia Em Goiás É quem? Quem é ela? É Vânia É Vânia É Rita Rita Pedrinha Fredrinha Rizélia Paula Cristina E Paula E Pedrinha A Rita foi minha A Rita foi minha amiga Minha colega A Rita É por isso que eu nunca mais De Rita Rapaz Olha O que tal É mais né Ela tá certa Aqui é boa demais Quer dizer Boa demais E o tempo fechado né E aqui eu vou encerrar Nas minhas publicações Feira da cidade Chique-chique Pessoal da zona rural Vendendo tudo Gente É E eu quero agradecer De coração É Pessoal vendendo Merancia Vendendo pranto Ali Dona Noca Alô Ivonaldo Bosch Alô Rogério Senna Alô Ronaldo É Um abração É isso aí Já estão comprando Feira da cidade Chique-chique E aqui eu vou encerrar Na minha participação Viu Pessoal de São Paulo L-Op Pessoal de São Paulo Pessoal de Jundiaí Pessoal Chique-chique Região de Erecer Pessoal De Central Pessoal de Salvador Bahia Rio de Janeiro Alô 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 Edelidia Alô 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 Bizerra E aqui eu vou Ficando Pessoal Alô